Vamos lá galerinha, segundo vídeo aí, DKW 1 Pro aí da Decalab também, essa aqui é o carro-chefe hoje da Decalab, tá? Máquina mais vendida aí hoje da Decalab, máquina sensacional, olha só na embalagem aqui, você já vê a importância aqui do equipamento, toda trabalhada, DKW 1 Pro, tá? Essa aqui é o último lançamento aí da Decalab, máquina sensacional, uma das que eu mais uso hoje, tá galera? Eu uso ela e a Sworder, essa eu acho que eu uso mais, máquina sensacional, já vem aqui galera com o manualzinho pra vocês, tá? E aqui, essa beleza de máquina galera, olha que linda essa máquina, aqui eu mostrando pra vocês já de cara, já vem a máquina galera, com duas baterias, eu vou estar mostrando aqui, ela vem com três tipos de grip, tá? Pra adaptar aqui com cada tipo de pegada, você quer uma pegada mais firme, mais quadrada, pegada, você tem, se você quiser uma pegada mais arredondada aqui com o desenho aqui do seu polegar, já vem essa também, todos se encaixam perfeitamente aqui, com a catraca galera, que funciona, clique por clique, isso aqui dá uma facilidade gigantesca, na hora de você regular a quantidade de agulha que você põe pra fora, em cada clique aqui dessa catraquinha, você tem uma regulagem do cartucho, não fica aquela rosca solta, né? Que todas as máquinas tem aí, então ela vem aí com esses três grips, né? Já vem o grip mais fino também, vem os três grips aí pra você, é a que o mais curto aqui eu acho que é esse, então vamos lá falar da máquina galera, aqui ela é desrosqueável aqui, tá galera? Você pega firme, que ela tem uma pressãozinha, você girou aqui pra esquerda, você já tira a bateria dela que é removível, essa é a máquina, tá? Essa é a DKW1 Pro, essa é a bateria, ela é diferente da Suoder, tá? Essa já vem com o corpo aí, já a bateria fixa nela, essa é a diferença da máquina galera, então ela já vem com a bateria fixa, duas baterias, aqui já é o kitzinho que vem aqui dentro galera, isso que é o mais interessante dela, de tirar aqui pro lado aqui pra vocês verem, essa máquina vem completíssima, aqui vem um conjunto de reparo de borrachinhas, essas borrachinhas aqui, algumas são pra bateria, outras são aqui pro grip, tá? Pra você usar aqui no grip, então ela vem várias borrachinhas aqui reserva, pra você tá usando e se for precisar substituindo. Então aqui ela vem com duas baterias, tá? Segunda bateria aqui dela, mesma coisa também, interessante que ela já vem também a caixinha de força, tá? O carregador dela completo, que é o... A caixinha de força e um cabo USB também aqui, fácil uso galera, ó. Clicou aqui, a diferença dessa galera, que ela já vai carregar diretamente na bateria, já tem uma entradinha aqui, entradas tipo C, tá? Então você já colocou aqui, pôs a fonte na energia, você já vai tá carregando essa bateria, lembrando que duram também em média 9 a 10 horas também cada bateria, tá galera? Comprovado por mim aí, que eu tô usando todos os dias aí, posso garantir pra você que tem uma duração gigantesca essas baterias. Então aqui já vem o carregador completinho pra você usar também. E isso aqui galera, ó, é o mais interessante dela. Essas máquinas galera, da DKW1 Pro, ela vem com dois cursores, ela já vem aqui de fábrica com o cursor 3.5mm, e vem aqui um cursor reserva de 4mm, com os parafusinhos aqui reserva, as chavinhas pra você fazer essa troca de cursor se você quiser. O que é cursor galera? Vou explicar pra vocês. O cursor é o que manda, é o que manda na batida da máquina, se você quer uma batida mais longa, ou se você quer uma batida mais curta. É, pra que serve, né, uma batida da máquina, pra que serve o cursor? Galera, hoje muitos tatuadores, eu particularmente também concordo, a batida mais curta 3.5V, 3.5mm, ela serve mais pra sombra, porque você quer uma aplicação mais superficial. A sombra, ela precisa de uma aplicação mais superficial. Agora 4mm já é uma aplicação mais sólida, você quer fazer um tribal, você quer fazer um full color, você quer fazer um finiline, entendeu? Então ela tem essas duas medidas de cursor, então você acaba tendo aí duas máquinas em uma só, galera. Isso aqui é o que manda na máquina. O motor realmente manda na qualidade do produto, mas o que realmente manda na aplicação é essa pecinha custosinha aqui, que é o cursor da máquina, tá? Então ela vem em dois cursores já, Então isso aqui é o mais interessante da máquina, o mais valioso. E também, galera, ela vem aqui já com adaptador aqui NCA. Se você quiser usar RCA, quase ninguém vai usar, você já vem com duas baterias aqui, 20 horas de carga nas duas aqui, você pode trabalhar carregando uma e usando a outra. Isso aqui eu acho que caso você queira realmente experimentar ou tá usando algum dia aí, ela vem com adaptador, que é uma máquina completíssima. Vem também já com o cabinho RCA aí pra você estar usando com esse adaptador. Já vem um cabinho novo pra você, ó. Se você quiser usar o cabo RCA, já vem o cabinho novinho em L aqui pra você. Você tem uma máquina RCA aqui, com o cabo e tudo completo. Então é isso, galera. Essa é a DKW 1 Pro, uma das máquinas mais top aí da DKLAB hoje, na minha opinião. Tá uma máquina muito silenciosa. Ó, tô conversando, você nem escuta o barulho. Todo mundo fica impressionado aí com o silêncio dessa máquina, né? A sensibilidade dela, o peso. Muito leve a máquina. O design dela é linda. Tem ela nas cores preta e prata. Eu particularmente prefiro a prata, acho mais bonita. E, cara, uma aplicação sensacional pra você fazer qualquer tipo de trabalho, porque ela vem com os dois cursores. Então você tem aí uma máquina multifunção em uma só. Então essa aí, galera, foi a DKW 1 Pro, tá? O último lançamento aí da DKLAB. Agora vamos falar aí da próxima máquina aí da DKLAB. Valeu, galera. Tamo junto.